Nos próximos dias deve chegar na Assembleia Legislativa do Paraná o projeto que pretende colocar mudança na cobrança na alíquota do ICMS. E o Augusto César, ele foi ver algumas coisas aí, traz as informações para a gente. A cobrança da alíquota do ICMS, imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços, deve ficar em 19,5%, um aumento de 0,5%. Uma das justificativas para este aumento seria a reforma tributária. Na nota é citado o futuro IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. De acordo com o texto, abre aspas, a arrecadação dos estados com ICMS nos próximos cinco anos condicionará em significativa medida as suas receitas tributárias nos 50 anos subsequentes, fecha aspas. A alteração na arrecadação funcionaria então como uma precaução futura. Os estados da federação, na sua grande maioria, estão revendo alíquotas em relação ao ICMS com a preocupação de que a reforma tributária vai acabar diminuindo e muito a arrecadação dos estados. Eu acho que essa é uma medida que os governadores estão tomando, uma precaução, porque com quem se fala, tributaristas, todos têm a leitura de que a concentração dos recursos e a reforma tributária, ela apenas beneficia a União e não estados e municípios. Neste ano, uma alteração na porcentagem da alíquota já tinha entrado em vigor. A mudança foi de 18% para 19%. Esta mais recente, anunciada pelo governo, ainda não chegou na Casa de Leis, mas está previsto que o envio aconteça no início da próxima semana. Então, logo, inicie também a sua tramitação. Bom, a mensagem do ICMS ainda não chegou à casa. Há informações que o governo deve encaminhar até segunda-feira. Portanto, eu não conheço ainda o teor da mensagem e só vamos poder discutir esse tema a partir da leitura em plenário. A informação da Casa Civil, que deve encaminhar na segunda-feira para a apreciação da Assembleia. Ao presidente da Comissão de Orçamento da Casa de Leis, deputado Luiz Cláudio Romanelli, as alterações em 2022 do ICMS relacionadas principalmente à energia elétrica e combustíveis retiraram uma receita significativa do Estado. Para ele, o ajuste agora funcionaria como uma recuperação. É uma recomposição de receita. Nós, ao longo desse período de janeiro, outubro, nós perdemos, em termos reais, 1,19% de receita, que é um valor significativo de ICMS e, efetivamente, nós temos que trabalhar para manter o Estado com a capacidade de investimento e de pagamento e, claro, que é necessário fazer uma adequação. Para os parlamentares, a alteração não deve gerar um desequilíbrio às cargas tributárias. Deputados, em sua grande maioria, devem votar a favor da mudança. Muito bem. Você viu que a reportagem foi da Ana Zampiera. O erro foi meu.